Aê galerinha, que curte o canal Ferramentas e Dicas, professor Marinho na área videoaula ao vivo, direto do Quintal Oficina e dando continuidade ao nosso curso de conceito de ventiladores. Hoje, 10 de fevereiro de 2021, às 0 horas e 30 minutos, madrugada com Ferramentas e Dicas. Esse aparelho chegou ontem, às 18 horas, no final do expediente, gente. Eu estava na rua terminando de instalar um splint. E tinha que entregar hoje, às 8 horas, que esse aparelho é utilizado num salão de beleza. Então, assim que abrir, tem que estar lá esse aparelho. Então, galerinha, eu prometi, dei uma descansada e me levantei para fazer esse conceito e aproveitar e fazer uma videoaula, né, com a madrugada, com Ferramentas e Dicas, para vocês, num passo a passo. O cliente trouxe esse aparelho aqui, 50 centímetros, age, estilo, alegando que o mesmo parou e não está funcionando mais. Parou do nada. Não fumaçou, não pipocou, não fedeu e parou do nada. Então, vou mostrar a vocês aí, no passo a passo, como solucionar esse problema e substituir o componente danificado. Galerinha de antemão, eu peço, quem não for inscrito no canal, que se inscreva, deixe um like, um comentário e compartilhe o vídeo na rede social de vocês. Toque no sininho de notificações em todas para receber a videoaula e na ainda. Vamos lá no passo a passo, madrugada, com Ferramentas e Dicas. Vou colocar um cafezinho que minha esposa Poliana Vieira o amor da minha vida fez para mim. No passo a passo, vou ensinar a vocês. Vamos colocar no nosso testezinho sério duas lâmpadas halógenas de 100 watts, 200 watts. Esse aparelho parece que tem 140, vai 160 watts de potência. A etiquetazinha aqui saiu, mas é nessa fácil. Estou muito bem lembrado, é algo de estilo. Então, vamos lá, galerinha. Vou ligar para vocês verem. Olha aí, olha. Vou ligar o dialzinho. O nosso dimmer. E vocês estão vendo que não está tendo luminosidade nenhuma. Quando acontece esse tipo de defeito, de parar assim do nada, sem ferir, nem fumaçar, pode ter sido o estator, que abriu uma das espilhas de suas bobinas, o próprio dimmer, ou o cabo de alimentação. Eu vou mostrar a vocês o passo a passo, o macete, como eu agilizo esse tipo de teste para adiantar o serviço. Super dica do professor Marinho na madrugada com ferramentas e dicas para vocês. Presta bem atenção. E vai ficar show de bola. Vamos lá. Para poder a gente chegar aqui no sistema, nós tiramos aqui primeiro o conectorzinho aqui. Prende aqui. Já tirei. Para adiantar o vídeo, com o alicatezinho a gente tira, que vai mexer no dimmer e vai tirar a tampa. Tem que tirar o botãozinho de oscilação. chavezinha Philips. Nós pegamos aqui, no passo a passo. E soltamos o nosso botão de oscilação. Aqui tem umas travinhas. Com a própria chave de fenda, a gente pressiona a chave, ela dá umas travinhas e sai. Pronto. Chegando aqui. Chegando aqui, vocês estão vendo o capacitor e o dimmer. Como foi energizado, eu vou descarregar com o nosso descarregadorzinho de capacitor, porque não sei se entrou tensão ou não. um resistor de 1,5K por 20 watts. Duas garrinhas de jacaré, soltou dois fios nas extremidades, descarregador de capacitor feito. Coloquei nessa caixinha elétrica aqui, 2 por 2, belê, belê. Esperamos por cerca de 30 segundos a um minuto. galerinha, link da descrição, link do grupo do WhatsApp na descrição desse vídeo. Vou deixar lá quem quiser participar do grupo. pode se inscrever e participar. Itália Geritim, vocês trocar ideias, dúvidas e conhecimentos. O professor Marinho está dando pouca atenção ao grupo, porque meu tempo está muito corrido, gente. Mas vamos lá, meter o dedo na divulgação do vídeo na rede social de vocês, gente. Vamos ajudar a divulgar, expandir o canal para também ajudar mais números de pessoas. Então vamos lá. O já descarregado, podemos manusear. o macete, gente, para eu saber se é cabo de força ou se é o DIMI ou o estator. Quando lá, nesse caso, o DIMI não aconteceu nada, eu faço uma ligação direta. Se na ligação direta acionar, tendo luminosidade e a hélice funcionar, ele funcionar, já sei que o cabo de alimentação e o estator está bom. É só o DIMI. Se ligar direto e não funcionar, eu vou testar o cabo de alimentação e o estator. Tem que usar a mente, a cuca. Verificamos aqui, presta bem atenção. Soltei aqui para ficar melhor, o cabo de alimentação ficar melhor para vocês verem, mais visível. Presta atenção. O cabo de alimentação está vindo aqui. aqui, ó. Esse aqui. Pronto, soltou. O cabo de alimentação é ligado uma perna. Deixa eu tirar esse... coca gato velho aqui. Cabo de alimentação. Uma perna do cabo de alimentação ligado ao DIMI. Ligado ao DIMI. azul. Saída do DIMI. Ligado ao fio cinza. Linha capastor. A outra perna do DIMI ligado ao fio branco. Cabo de força, fio branco. Cabo de força, fio branco. A outra perna do cabo de força ligado ao DIMI. Então, tiramos a perna do cabo de força que é ligada ao DIMI. Conectamos aqui. Soltando lá do DIMI. O outro lado do DIMI que é ligado ao linha, soltamos também. tirando o DIMI. A outra perna do cabo de alimentação que era ligado no primário do DIMI é ligada agora ao fio cinza linha que saia a extremidade, a outra extremidade do DIMI. Ligando direto e vamos acionar a série. Se der luminosidade e a hélice funcionar, DIMI com defeito. Vocês estão vendo que deu luminosidade e a hélice está funcionando. O aparelho está funcionando. Está até oscilando. Retira-se o DIMI. Uma perna do cabo de alimentação ligada nele e a outra no fio linha estator-capacitor. Então, DIMI com defeito. Vamos substituir esse DIMI. Vocês estão vendo aí que teve luminosidade e o aparelho está funcionando. Vou colocar aqui esse isolante e vou ligar direto para vocês verem que funciona na nossa rede 220. direto, sem o DIMI. Sem o controle de velocidade. Vou ligar para vocês verem que funcionou. então vamos substituir esse DIMI. Vou descarregar novamente que foi energizado. e vamos substituir esse DIMI. Estirar. Aqui tem uma porquinha que nós soltamos ela e vamos retirar nosso DIMI. Tem uma roelazinha. Esse controle de velocidade está bem conhecido como DIMI. com a função OFF. Desliga. Temos esse aqui que está com defeito. Eu vou fazer uma recapitulização, uma revisão ensinando também como se testar o DIMI. No passo a passo. Temos aqui um novo. Esse DIMI também tem a função OFF com um potenciômetro de 200K. Para testar o DIMI é simples. Nos terminais dele ligamos um cabinho de alimentação. um em cada terminal. Vamos insolar aqui para testar no passo a passo. colocamos na posição desliga. Vou pegar aqui com alicate. Coloquei uma fitinha aqui porque esse aqui é eletrônico e possa ter fechado algum curto. Mas não vai fechar não. Uma fitinha está de boa. Vou botar aqui para vocês verem. Vou ligar na série. Presta atenção na luminosidade da lã. Nós ligamos aqui e acionamos o nosso DIMI. Desculpa aí. Vou virar direitinho. Olha a luminosidade. Vai aumentando e a luminosidade aumenta até o máximo. Diminuindo vocês estão vendo que tem variação de luminosidade função OFF. Mais uma vez. Vocês estão vendo a variação da luminosidade no máximo. reduzindo e função OFF. Ligou o cabinho de força ligou e testou na série. Deu variação de luminosidade na função OFF e desligou. Bom, vou testar esse ruim para vocês verem no passo a passo como ele fica no teste. Vou insolar aqui uma e insolar aqui a outra. pegar o botãozinho dele e vou ligar para vocês verem. Vou acionar. Olha a luminosidade que vocês estão vendo que não está dando luminosidade. Olha, deu, pegou até agora um pouquinho indicando que ele está com defeito. ele não dá luminosidade e não tem variação de luminosidade indicando que o DIMO está ruim. uma vez para vocês fixarem o bom cada terminal em um terminal do cabo de alimentação fixarem como testagem o DIMO com alicate ou uma luva segurou novo zero bar. Acionando olha a luminosidade agora aumentando a velocidade e diminuindo função OFF o bom acende e tem variação o ruim não acende e não dá variação então galerinha agora vamos colocar no local da mesma forma que tiramos não tem erro tirou o dial vamos tirar aqui a porquinha e a arruela e vamos conectar do mesmo jeito e conectamos o outro e retiramos colocamos o dimmer no local e arruela e apontar apertamos com alicate ele ficar bem apertadinho e não ficar mole colocamos o dial vou colocar esse preto dele mesmo esse branco é muito grandão esse é mais discreto um a uma perna do dimmer que eu já falei para vocês é ligado a um terminal do cabo de alimentação que está direto vamos para cá agora para ficar mais perto para vocês verem deixa eu desenrolar aqui ficar melhor um terminal do dimmer ligado a um fio do cabo de alimentação direto cabo de alimentação ligado a uma perna do dimmer pode ser qualquer uma das duas não tem problema não não tem polaridade não viu cortar aqui tirar um pouquinho o ventilador para lá e vou dar uma soldazinha evita uma possível fuga vou dar uma empadazinha para a solda pegar melhor uma perna do dimmer ligado a uma perna do cabo de força direto ficando assim cabo de alimentação ligado a um terminal do dimmer o outro do dimmer na saída do dimmer ligado ao capacitor linha cinza não tem como erra deixa eu dar uma soldadazinha também aqui e Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos aqui agora colocar um foca-gatozinho aqui, assim que fica mais bonitinho. Prender ele aqui. Prender ele aqui. Um passo a passo. Prender aqui. Aqui a gente corta. E aqui a gente ajeita também. Direitinho. O fio. E bota outro em foca-gato. Essas presilhas de nalho. A gente chama aqui em foca-gato. Não sei porque é foca-gato, mas... O pessoal batizou como em foca-gato. E vamos ajeitar aqui a fiação. Puxando direitinho aqui o linho para cá. Ajeitando direitinho a fiação aqui. Vamos conectar aqui para vocês verem. Um passo a passo. Ajeitando direitinho. Não tem perigo de correr, que ela está presa. Travou aqui o copinho, olha. Traseiro. Vamos colocar aqui agora... O nosso botão de oscilação. Olha. Dime-se substituído. Vou ligar ele aqui agora na série para você ver no passo a passo. Deixa eu ver se está na posição de liga. Vou acionar para vocês verem. Colocar fixo. Vocês estão vendo que está tendo variação de luminosidade. Mínimo. Função off. Mínimo. Médio. Alto. Diminui. Off. Vou ligar direto na nossa rede 220 para vocês verem agora. Média. Baixa. Média. Alta. Oscilação. Muito forte, gente. É um aparelho muito forte. Então, galerinha, essa é a maneira simples e prática de se testar rapidamente e de se substituir um dimer. Dime. Nessa videoaula, a revisão de como testar os terminais liga no cabo de alimentação. Conectou na série. Conectou na série. Luminosidade com variação de luminosidade com variação de luminosidade com resistência ômica e variação de resistência ômica, dimer com defeito. Instalação. Um cabo de força na perna do dimer, o outro linha estatô e outra perna do dimer no branco velocidade. Não tem como errar. Galerinha, professor Marinho espera ter ajudado com mais essa super dica e essa super videoaula. Fui, galerinha, nós agora vamos dormir.